Tô-tô-tô-tô choses Vai Uscha Tô-tô-tô-tô-tô Vários homens, bomba Olá E aí, galera? Tudo suave? Tudo beleza? Tudo bacana por aí? Hoje eu vim mandar um papo reto com vocês Sobre um problema que afeta toda a sociedade moderna Tá ligado? Hoje eu vim falar sobre um problema que me afeta pessoalmente Que se chama ansiedade Cara, ansiedade é uma parada complicada porque você nunca acaba vivendo no presente Você sempre tá pensando nas merdas que você fez no passado Ou nas merdas que você pode vir a fazer no futuro Então sempre tem aquele sentimento, aquele remelexo dentro de você Que não te deixa relaxar e você não consegue ser uma pessoa tranquila, good vibes Que faz yoga e passeia com seus cachorros na praia E é feliz e loira e sarada Eu tô falando uma zoeira aqui, mas esse problema é sério E aí se você não vai tratando sua ansiedade, isso vai acarretando problemas muito maiores Por exemplo, eu tenho uma puta de uma gastrite desgraçada hoje em dia por causa da minha ansiedade Eu não posso comer mais nada do que eu gostava de comer porque é foda com meu estômago Eu não posso mais tomar tanto café quanto eu tomava antigamente Eu não posso mais comer hambúrguer como eu comei antigamente E é foda porque tipo assim, eu não tenho dinheiro pra pagar um terapeuta Porque queridas, eu só vou entregar o meu cérebro pra uma pessoa se ela for muito foda, né Eu não vou entrar numa sala de terapia com uma pessoa mais ou menos Que pode confundir ainda mais minha cabeça e me deixar mais problemática do que eu já sou Então eu tô tentando buscar outras maneiras de me acalmar, de controlar minha ansiedade e de me tratar Eu sei que não é o mais adequado, mas assim, é o que tá tendo pra hoje Mas enfim, o vídeo de hoje é pra você Pra você É pra você Que também sofre com ansiedade Então eu vim dar algumas dicas Vim dar 10 fucking motherfucker dicas Pra conseguir superar aí esses ataques de ansiedade E levar a vida com mais calma Com mais paz no coração Então vamos lá, a primeira dica que eu vou dar pra vocês É muito simples, porém muito eficiente Eu comecei a fazer yoga recentemente E eu descobri que respiração é tudo nessa vida Quando você aprende a controlar tua respiração Teu corpo inteiro funciona muito melhor E aí tem uns GIFs maravilhosos na internet Que te ensinam a respirar direitinho Pra você ficar mais calmo Pra aliviar teu estresse E pra te manter ali mais focado Com mais oxigênio no seu cérebro Então sempre que você tiver com aquele fogo no rabo da ansiedade Aquela sensação de que você não sabe se você compra um filhotinho de cachorro Ou se você compra uma passagem pra ir viajar pra algum lugar Ou se você come 10 hambúrgueres no McDonald's ao mesmo tempo Entra nesse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição E respira junto com o GIF Juro, parece uma dica boba, mas funciona muito E vai te deixar um pouco mais calmo Eu garanto Cilo Giva de aprovação Toda vez que eu entro numa bad de ansiedade Eu vou até o Facebook E eu entro num grupo que chama Grupo pra compartilhar vídeos fofinhos pra quando bater aquela bad Nesse grupo eles postam os vídeos mais lindos do mundo De cachorines E de gatilhas E de animazinhos lindos E depois que eu vejo meia dúzia de vídeos Gente, minha vida toda já faz sentido de novo E aí eu lembro do meu foco principal da vida Que é comprar uma mansão E adotar todos os cachorros, gatinhos e guaxinins da face da terra E todos nós vamos morar lá Felizes, se abraçando e se beijando muito na boca Se você tiver um bichinho em casa, melhor ainda Abraça o seu bichinho Beija ele na boca mesmo É cientificamente comprovado que animais de estimação Ajudam a aliviar o estresse De nós, ser humaninhos Então abraça muito o seu bichinho E arranca os olhos dele E quebra o crânio dele De todo filho que ele é A terceira dica é usar aqueles famosos livros de colorir Pra aliviar o seu estresse Muita gente fala que colorir é quase como se fosse uma terapia Colorir, desenhar, fazer alguma coisa de artes manuais Eu sinceramente acho que aquela merda não serve pra nada A não ser como um objeto para ser arremessado Também é cientificamente comprovado que arremessar coisas Alivia o estresse Então se a sua tia te deu um livro de colorir de aniversário E você ficou muito puto Ao invés de jogar essa merda no lixo Você joga na parede É a mesma vibe que esfaquear travesseiro Ou quebrar pratos Só que aí você não vai estar danificando nada da sua casa Acho que todo mundo sabe que gritar É uma parada muito boa E que alivia muito a nossa atenção Quando você grita e xinga ao mesmo tempo Aí é o combo perfeito E como vocês puderam notar Esse vídeo é tudo baseado em fatos científicos Porque eu não estou aqui pra brincadeira não E também é cientificamente comprovado Que gritar e xingar É muito benéfico para o seu corpo Eu gravei um vídeo pra minha vida anterior Com dicas pra você ser felizinho Nesse vídeo eu dei uma dica pra você ser mais felizinho Que consiste em Falar coisas legais Ao invés de ficar reclamando E proferindo coisas bad Porque o universo meio que dá uma resposta imediata Ali pra você Muito positiva Quando você começa A falar coisas legais Ao invés de falar coisas ruins Não que palavrões sejam ruins Muito pelo contrário Eu amo Caralho Mas muita gente não gosta Às vezes sua família não vai gostar muito de você gritando palavrões Então ao invés de gritar palavrões Eu tenho uma sugestão melhor pra você Quando você quiser gritar pra aliviar seu estresse Grita coisas bonitinhas Então vai até a janela da sua casa E grite coisas do tipo Você vai estar espalhando só energias boas pelo mundo E vai estar aliviendo seu estresse ao mesmo tempo Então sobe de vibes, cara Outra coisa que melhora meu dia Independente de como eu estiver me sentindo naquele dia É dançar e escutar minhas músicas favoritas Quando você precisa aliviar seu estresse Você tem que extravasar Ou você coloca uma música do El Chan E faz a coreografia completa ali Ou coloca uma música de screamo E fica berrando muito Até não aguentar mais Até sua garganta pedir arrego Então essa é minha quinta sugestão Colocar uma música bem enérgica E dançar junto Minha sexta dica tem a ver com a coisa que eu mais amo na minha vida Comer Mas a gente tem uma ideia meio errada Quando a gente vai se alimentar em momentos de estresse Geralmente em momentos de tensão A gente recorre ao que? Aos doces Ao glúten Ao açúcar A coisas que vão piorar o nosso nível de estresse no sangue Então Então o legal é procurar alimentos que vão aumentar o nível de serotonina no seu corpo Como por exemplo Banana Mel Abacate Ômega 3 Que é encontrado no salmão Que é encontrado no Temaki E por último Mas não menos importante Chocolate Meus caros Sim Também é cientificamente comprovado que chocolate Não sei o que tem no chocolate Mas melhora TPM nas mulheres Então provavelmente vai melhorar seu estresse Mas tenta escolher ali um chocolate mais da hora Um chocolate 70% Ou 60% Que não tenha tanto açúcar Que não tenha tanta gordura vegetal Que não tenha tanto câncer Porque é aquele ditado né meus amores A gente é o que a gente come Então a gente tem que sempre procurar alimentos Que vão fazer a gente se sentir bem De dentro para fora A sétima dica é tentar tirar aquele peso Aquela coisa que tá te afligindo de dentro de você E você pode fazer isso de várias formas Se você for uma pessoa que não gosta muito de dividir seus sentimentos com outras pessoas Você pode escrever um diário Então você pega lá seu caderninho ou seu computador E escreve tudo que você tá sentindo Pra tentar tirar um pouquinho daquele peso da tua cabeça E colocar no papel Colocar na tela do computador Isso também ajuda a gente a compreender aquilo que a gente tá sentindo Então é muito bom você escrever Pra você saber o que que tá acontecendo de verdade dentro de você Às vezes é só uma confusão E quando você começa a escrever pra contextualizar a história Você consegue entender melhor seus sentimentos Se você preferir você pode falar com algum amigo sobre isso Contar suas histórias Chorar suas mágoas Ou você pode fazer como eu E gravar vídeos por internet Dá medo no começo Porque a gente tem muito medo do que as pessoas vão pensar Mas é uma forma legal de mostrar pras pessoas que elas não estão sozinhas Nas situações que elas estão vivendo E você também sabe que você não tá sozinho Porque um monte de gente comenta lá E fala Nossa, eu também tô passando por isso Você fica mais tranquila e fala Não, tá tudo bem Isso não acontece só comigo Eu não sou um alien A nona dica é assim Life changing Pra quem tem problema na hora de dormir Eu encontrei um aplicativo que chama Headspace E basicamente São aulinhas de mais ou menos uns 10 minutos Aulinhas de meditação guiada E aí funciona mais ou menos assim É um amenzinho Falando durante uns 10 minutos Se eu não me engano Ele tem uma voz super envolvente Assim, super calma Super macia E aí ele fica falando pra você relaxar Pra você respirar de tal jeito Pra você sentir tal parte do seu corpo Pra você pensar no que você fez hoje Blá, blá, blá Enfim, ele vai te levando Pra um caminho ali de paz e calma E juro por Deus que eu nunca consegui chegar Até o final desses 10 minutos de áudio Porque eu sempre durmo no meio O bagulho é tão relaxante Que eu durmo assim, babando Então eu vou deixar o link aqui do aplicativo Pra vocês baixarem Juro que isso aqui não é publi, tá? Isso aqui é emoção real É amor real É amor verdadeiro E o aplicativo realmente é muito foda Eu recomendo pra todo mundo que eu conheço Pra todos os meus amigos Então baixem aí E me contem depois nos comentários O que vocês acharam E a dica número 10 Pra quando você estiver ansioso Estressado Ou irritado Com uma ideia de esfaquear as pessoas E socar todo mundo na cara É tentar sair do seu mundo E mergulhar em algum outro universo Então faz uma maratona de séries Vê um filme legal Algum filme de ficção científica Alguma coisa pra você sair Completamente do seu universo De ser humano E se você estiver prestes a dormir Eu recomendo um livro Porque a luz do computador E da TV Vão te deixar mais ligado ainda E você não vai conseguir dormir Então lê um livrinho Bem gostosinho Bem direitinho E eu vou dar uma dica extra Aqui só pra quem é 18 mais Tá bom queridos? Tá ansioso? Toma uma tacinha de vinho Meu amor Você vai ver que vai fazer milagres Na sua vida Também é cientificamente comprovado Que uma tacinha de vinho por dia Faz muito bem Para o nosso corpinho Deixa a gente mais relaxado Deixa a gente com mais soninho Também Que é ótimo Pra hora de dormir No mercado eles já vendem Aquelas garrafinhas pequenas de vinho Cara Faz estoque na sua casa Melhor coisa do mundo E bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado Espero que as dicas Tenham ajudado vocês De alguma forma Deem dicas aqui embaixo também Se vocês tiverem dicas legais Para aliviar a ansiedade E vamos relaxar né Vamos relaxar Paz de Cristo aí pra geral É nóis que tá Falou Valeu Beijo Tchau Woo Woo